Hoje a gente vai falar de uma tal gordura boa que nós temos e que ela pode nos ajudar. Ao invés de nos sabotar, não, ela pode melhorar o nosso metabolismo. Que gordura boa é essa? Quem vai contar mais uma vez pra gente essa super aula com a endocrinologista? Doutora Ana Priscila Sogha, bem-vinda! Obrigada, Carol! Bom dia! Bom dia! Muito bom sempre tê-la aqui e é uma aula mesmo, vocês vão ver. O passo a passo pra gente chegar, pra gente entender esse fundamento, até pra explicar. Puxa vida, nós somos... Então assim, as nossas gorduras são diferentes? A gente tem composições diferentes de gordura? Sim, Carol. Então vamos começar falando um pouco sobre isso. Então até tem pouco tempo atrás, a gente não sabia que o ser humano adulto tinha esse tipo de gordura diferente, que é uma gordura boa. E nos últimos 10, 15 anos, descobertas foram feitas e mostraram que a gente tem essa gordura boa. Tá. Vamos mostrar aqui um pouquinho então no PowerPoint. Vamos lá. Primeiro imagina, tá? Porque a gente sabe, essa gordura, a gente nasce com ela, mas a gente achava que ela só era importante pro recém-nascido. Então o bebê usava isso como estoque de gordura e acabava, mas não, Carol. Essa é a gordura boa, que a gente chama de gordura marrom, e essa é a gordura ruim, que é a gordura branca. E a gente tem gordura, não todas as pessoas na idade adulta têm essa gordura boa, mas quem tem se beneficia muito. Mas o mais interessante de a gente ter optado por trazer esse tema hoje no programa, é porque nesse último ano, hoje tiveram descobertas em como transformar a gordura ruim em gordura boa. Então mesmo que a pessoa não tenha em grande quantidade, ou não tenha mesmo, hoje você vai ensinar essa transformação. Ou seja, usar o nosso corpo a nosso favor, Carol. Olha que fácil, pauta inteligente. Vamos pro nosso primeiro PowerPoint, então, que vai fazer algumas indicações aqui. E tem receitinha. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, quando a gente fala da composição da célula de gordura, eu sei que você sempre explica muito bem essa parte, né, pra gente entender molécula e tal. A gordura, então, se tem dois tipos, a molécula é diferente? Sim. Na verdade, é uma célula de gordura, mas a composição dela é diferente. Internamente. Exatamente. A gordura boa, ela se localiza nas pessoas, em grande parte, nessa região torácica, na parte da frente e na parte de trás, na região cervical, na parte de trás e na frente e nos nossos ombros. Vamos mostrar o próximo slide pra gente falar justamente a sua pergunta. Qual é a diferença entre elas? Legal. Então vamos lá. Aqui a gente tem três tipos de gordura diferente. Uma gordura que é a gordura ruim, que a gente chama de gordura branca. E olha como ela é, ela tem uma quantidade de gordura dentro dela extremamente grande. E tem o que a gente chama de mitocôndria, que é o que faz a respiração celular, muito pouquinho, olha, uma, duas, ponto. Ela gasta pouca energia. Já a gordura, que é a gordura boa, que é a gordura marrom, olha que diferente. Ela tem menos gordura dentro dela e ela tem muitas mitocôndrias. E essas mitocôndrias tem esse nomezinho aqui complicado, que a gente chama de CP1, mas o que é importante o público saber? Porque nessas mitocôndrias, por esse canal, passa energia. Então gasta-se muita energia e ela gera calor. Então ela tá constantemente usando energia e constantemente aumentando o nosso metabolismo. E aí por isso que ela joga a nosso favor. Quanto mais gordura boa a gente tem, mais alto o nosso metabolismo. Pra gente ter uma ideia, Carol, a gordura branca, ela, mais ou menos 50 gramas, ela estoca 300 calorias ali de depósito. A gordura marrom, 50 gramas, gasta 300 calorias por dia a mais do que a gente gasta normalmente. Então 50 graminhas, eu tô gastando 300 calorias a mais, em um ano isso dá 5 quilos a menos. Então, se eu não mudar nada a minha alimentação, nem minha atividade física e conseguir, dentro de algumas medidas, mudar isso daqui, sem eu ter tanto esforço, eu perco 5 quilos ou não. Então pensa como ela tá ajudando a gente a manter o peso ou a perder peso. O segredo tá então na quantidade de mitocôndrias. Exatamente. E ela tem. Mitocôndrias que tem essa escape, gera esse calor e gasta energia. Exatamente. Como é que a gente descobre se a gente tem, se a gente não tem doutora? Vamos lá, então eu acho que essa é a segunda pergunta. Tem que fazer esse exame pra todo mundo, Carol? É um exame? Tem vários exames que quantificam isso, mas o que eu acho que é importante o público saber? Pacientes que estão com excesso de peso, procuraram um médico nutricionista, estão em dieta e não conseguem perder peso, puxa, eu tô fazendo tudo certinho. E aí? O que que tá acontecendo? Será que não é um metabolismo mais baixo? Será que é porque tem pouca gordura marrom, gordura boa? Puxa, aí sim a gente faz e avalia esse paciente. Vamos mostrar o exame então, Carol? Próximo. Olha lá. Vamos lá. O que que a gente tem? O primeiro exame que mostrou pra gente, Carol, a presença de gordura marrom, e é o exame melhor, mas a gente acaba não fazendo na nossa prática clínica, a gente chama de PET-FDG. Então esse daqui é um paciente numa condição normal, então ou seja, ele não mostra, mas quando ele é exposto ao frio, olha só, esse do meio, quanta gordura marrom ele tem, quanta gordura boa, e o do lado, mesmo sendo colocado ao frio, ele não tem. Consequentemente, o metabolismo desse, dessa figura, desse paciente aqui do meio, é muito maior do que esse da ponta que não tem essa gordura boa, tá? Esse exame a gente não consegue fazer, porque é muito caro, mas qual que a gente faz na nossa prática clínica? Vamos ver o próximo slide? Próximo, olha lá. Que é justamente o que a gente chama de termografia. Essa termografia, ela vê a temperatura do nosso corpo. Então hoje em dia, até falando, vou fazer um breve parênteses, ele é até usado pra câncer de mama, porque ele vê a temperatura daquele local. Pra gordura marrom, o que a gente sabe? Quando a gente põe o paciente no frio, a temperatura, por exemplo, nesse aqui do meio, tem que ficar maior, é o vermelhinho. Já no paciente que não tem essa gordura boa, quando a gente põe ele no frio, olha só, ele não fica vermelhinho no pescoço. Ele não aumenta a temperatura dele, porque ele não tem essa gordura que gera calor. Então a gente consegue diferenciar pacientes que tem e que não tem, porque as propostas de tratamento são diferentes. E é um aparelhinho, isso pode ser feito em consultório. No consultório médico. Gente, mas isso é muito interessante. E o que é mais assim, eu acho que nos deixa assim com mais curiosidade, vamos dizer assim, é que dá pra explicar, é uma questão genética, por que algumas pessoas carregam mais essa gordura do que outras, né? Qual seria ali uma explicação que hoje vocês têm disso? Tem várias explicações, tem uma questão genética, com certeza, tem uma questão ambiental, pensa que se eu moro num lugar muito frio, então eu tenho que fazer calor constantemente. Tá. Hoje a gente sabe por estudos populacionais que as populações dos polos, então Europa, norte dos Estados Unidos, tem muito mais gordura boa do que as pessoas que moram nas regiões quentes. Por quê? Porque eu não preciso gerar calor, pra que eu vou ficar estímulo? Eu não tenho o estímulo necessário pra manter minha gordura. E aí a gente vai falar também um pouquinho daqui a pouco das dicas de como aumentar, que também estimulam ter ou não ter durante o longo da nossa vida. Se eu faço todas as coisas que estimulam ela ficar ativada e mantida, eu consigo manter. Então, são várias questões. Agora, pessoas que têm mais calor ou pessoas que têm mais frio, isso indica alguma coisa? Não, não. Isso não é um ponto. Eu sou aquela pessoa friorenta. Tem nada a ver. Então, até pra... porque assim, às vezes quando eu tô explicando disso no consultório, é justamente isso, o paciente fala, ai doutora, então não devo ter porque eu sinto muito frio. Não. Não. E elas só ficam nessas regiões, elas estão estucadas naquele, no primeiro... A gente pode ter por todo o nosso corpo. Tá. Mas as regiões que a gente usa pro exame e porque tem maior quantidade e a gente consegue identificar, é justamente nessa região cervical e na região torácica. Perfeito. Vamos pro próximo e a gente vai pra nossa mesa pra entender quais estímulos a gente tem que dar. Né? A minha dúvida também é essa. Será que mudar hábitos, por exemplo, a prática da atividade física, a gente sabe que é bom pra absolutamente tudo, pode melhorar a condição dessa gordura também? Não só melhorar a condição da que eu tenho e transformar a minha boa, a minha ruína boa. Eu acho que é isso que hoje é interessante porque a gente não sabia disso até pouco tempo atrás. Então, puxa, eu não tenho, meu metabolismo é baixo, eu consigo aumentar? Consegue sim, porque eu consigo transformar a ruim em boa. Essa aqui é a parte ainda falando da temperatura. Isso. Então, assim, esse daqui é um exame só pro telespectador entender se um dia ele foi fazer. O que que acontece? Nessa região cervical, olha só, Carol, a temperatura é 33 e 4. Vamos passar o próximo slide. Tá, a gente tem que comparar. Aí o paciente, ele fica ou uma hora numa temperatura de 17, 19 graus, ou ele põe a mãozinha e o pé na água gelada por 5 minutos. É mais fácil pôr a mão na água gelada. Tá. O que que acontece? De 33 e 4, a temperatura depois do fio foi pra quanto? 33 e 8, ou seja, ela subiu 0 grau, 0,4 graus. Por quê? Porque ela teve que gerar calor. Tá. E a diferença entre essa região cervical e a região torácica, olha só, a parte do tórax é 30 graus de temperatura na hora do frio. Caiu muito, porque a pessoa tava sentindo frio, em relação a 33 e 8 na região cervical. Então, ou seja, aqui não caiu, até esquentou, mostrando que esse paciente tem gordura marrom. Exatamente, Carol. Que é a gordura boa. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no arroba você bonita tv. Comentamos da atividade física, vamos pra mesa aqui. Vamos lá, então. Onde entra o músculo nessa história da gordura? Ele entra em algum momento? Ele entra. Então, assim, o nosso músculo, atividade física, ganho de massa magra, a gente já sabe que aumenta o metabolismo. Então, isso é fato. Mas, além de ele aumentar o metabolismo por ele, ele também estimula a gordura boa. Por quê? Então, a gente tem ali uma plaquinha que tem um nome que... Hoje a gente até brincou, tá cheio de palavrões aqui, tudo difícil. Então, irisina é uma molécula que já foi até saiu em Veja, em outras revistas. Por quê? Porque é uma molécula muito importante pro nosso corpo. Quando eu faço o exercício, eu libero irisina, que estimula, entre outras coisas boas no nosso corpo, essa gordura boa. Então, ele aumenta a gordura boa e transforma a gordura ruim em gordura boa. Então, ganhar músculo é uma das coisas. E o que é muito importante pro público? Qualquer tipo de atividade física? Sim, qualquer. Mas aí fica uma dica pra, geralmente, quando eu não tenho tempo, trabalho muito, sou mãe, né? Cinco, quinze minutos por dia, em casa, com um elásticozinho, com forte intensidade. Tá. Muitas vezes, se eu fizer cinco vezes por semana, eu consigo aumentar minha quantidade de irisina e meu estímulo pra gordura boa. Eu, assim, o que eu mais uso no meu treino é elástico. Eu tava falando pra vocês, quando eu vi, adorei que você trouxe. Gente, porque isso aqui é uma coisa simples. E nós vamos trazer isso aqui pra você, Bonito, porque isso aqui todo mundo tem que ter, porque é muito barato. Ontem, ontem eu treinei e a Vivian, minha personal, aliás, um beijo pra Vi, me deu um de presente. Ela fez um pra mim, não gasta mais que dez reais. Você faz em casa. Pra eu levar pras minhas férias. Pra eu fazer onde eu estiver. Ela falou, você vai levar e você vai fazer a série inteira e etc e tal. E vou mesmo. Então, isso aqui é algo tão barato e que as pessoas têm que ter. Um pouquinho que faça por dia. Os exercícios, inclusive, são exercícios que não tem nem como errar. Porque às vezes tem exercício que você tem que ter um personal ali olhando tudo. Esses exercícios pra bíceps, né? E pra facilitar o nosso dia a dia. Eles não são exercícios que você vai fazer de uma forma e nem é tão pesado assim que você se machuque. Então, é algo que você pode fazer sozinho. Ou você faz, tem uma orientação inicial e depois dá segmento em casa. Exatamente, uma série inicial que tem hoje também um monte de aplicativo. Hoje a gente tem uma facilidade nisso muito grande, né? Então, é exatamente isso que eu quero falar. Deve usar a nosso favor. Em casa, não consigo ir, não tenho tempo. Ali, ó. Pronto. Facinho. Outras coisas que estimulam, e aí isso a gente até conversou, né? A questão do frio. Então, a gente vê aí ali as pedrinhas de gelo. Qual é a dica pro telespectador? Então, a gente sabe que o frio estimula assim gordura marrom. Tem estudos mostrando que 24 horas numa temperatura baixa já aumenta em 24 horas o metabolismo. Porque ele já em 24 horas estimula gordura boa. Ai, puxa, tô no meu trabalho. Ah, coloca o ar-condicionado, não precisa ficar tudo agasalhado. Qual é a proposta? Uma hora de um desconforto, não é pra tremer, é um leve desconforto entre 17 e 19 graus. Então, eu tô indo trabalhar no carro, eu ligo o ar-condicionado. Ah, tá um pouquinho frio. Essa sensação. Pelo menos aí 45 minutos, uma hora, a gente fica isso no trânsito mesmo, ponto. É a proposta pra conseguir ter um estímulo de gordura boa no nosso corpo. Olha que legal, mas não é pra ficar resfriado, não. Não, não, então, por isso é um levinho desconforto. Ai, tá friozinho, não deixa eu... Uma horinha, e assim, isso não, assim, já tem trabalhos mostrando que não muda o sistema imune essa temperatura por esse perigo. Então, é uma coisa muito levinha, tá bom, Carol? Muito bom. A gente vai fazer um suquinho daqui a pouco, mas vamos só seguir com essas daqui, que também, isso aqui a proposta é transformar a gordura ruim na boa. Exatamente. Eximular a gordura boa e transformar a ruim na boa. Capsaicina, que é o componente da pimenta, ele é muito boa pra estimular essa gordura boa. Às vezes, quem não gosta de pimenta, porque às vezes é difícil comer muita pimenta do ponto de vista de queimação, a gente não tem tanto hábito. Existem hoje já cápsulas, é lógico que, por favor, com acompanhamento ou da nutricionista ou do médico, que tem esse composto ativo, que é a capsaicina, que estimula a gordura boa. Ó, legal, tá aí. A gente tem algumas medicações que também estimulam a gordura boa, a melatonina, que é famosa pro sono e pra milhões de outras coisas, ela também funciona estimulando a gordura boa. É lógico que eu vou dar melatonina pra todo mundo. Não, mas uma pessoa que já tem dificuldade no sono, tá fazendo acompanhamento, já se beneficia de outra maneira, tá bom? E o que que é esse PPR gama? Existe uma medicação que é pra resistência insulínica, então o paciente tá acima do peso, tem resistência à insulina, um pré-diabetes. Existem medicações hoje pra essa situação de pré-diabetes e resistência à insulínica, que estimulam essa gordura boa. Então é uma opção pro médico, inclusive, já optar por isso pra facilitar o paciente em outros aspectos. E pacientes, então, que aqui a gente tá falando da gordura boa, mas que apresentam aí outras patologias, ou mesmo como você falou, tá um pré-diabético e tal, já tem ali uma insulina altíssima, isso serve também pra diminuir essa parte? Exatamente, a medicação é pra resistência à insulina, mas hoje os estudos mostram que ela também melhora a gordura boa. Então eu vou tá ajudando em dois fatores o meu paciente. Puxa, porque melhora a qualidade de vida também. E aí pra ajudar ele a emagrecer, diminuir a resistência insulínica, tudo isso, tá? Tá aí, tudo bom. A outra, isso é uma das coisas mais importantes, acho que vocês falam muito sobre tipos de dieta e tal. Pacientes que têm uma dificuldade de perder justamente por esse metabolismo mais baixo, essa transformação pode acontecer por dois mecanismos, pelos corpos cetônicos e por um fator que é chamado de FGF21. Então, o que que é importante nesse contexto? Existem algumas dietas que diminuem a quantidade de carboidrato. E aí, com isso, diminui os níveis de insulina e eu produzo esses dois fatores, FGF21 e corpos cetônicos. O que que tem nessas dietas? Elas têm uma quantidade menor de carboidrato, muita salada, brócolis, tomate, proteínas como leite e queijo. Então, carne... Muito tomate. Muito tomate, ótimo. Muito tomate, gente. Então, isso vai salvar. Mas então, assim, lógico que com acompanhamento médico, mas são propostas boas pra quem tem esse metabolismo mais baixo, tá bom? Pode melhorar a condição da gordura ruim, também diminuir um pouco o carboidrato. Exatamente, tá? Então, melhorou a insulina, a gente também já melhora. Uma coisa vai ligando a outra. Exatamente. Eu vou tentando juntar aqui as coisas. E aí, antes de a gente fazer o nosso suco, vou falar do último grupo, que são os polifenólicos. Nome super estranho, super difícil, mas assim, são aqueles alimentos que as nutricionistas falam que são os funcionais. E hoje, a gente, por causa dessas pesquisas, mostraram que esses alimentos são bons pro nosso corpo, justamente porque eles estimulam essa gordura boa. Eles estimulam essa transformação de gordura ruim à gordura boa, melhora o nosso corpo, melhora o nosso metabolismo, melhora a nossa glicemia. Tá. Quais são esses alimentos funcionais ou os polifenólicos? Limão, laranja e gengibre, alçafrão e curry. E curry. Maçã, já tem estudos demonstrando que realmente aumenta essa quantidade de gordura boa. E os famosos, né, amora, cranberry, uva por causa do riveira-strol e as castanhas. Tá. Que legal. Então, colocar isso pra quem tá com dificuldade, aí com o peso, não consegue, pra aumentar essa gordura boa, vai ajudar nesse processo. Acho que é isso que a gente tem que passar pro público. E daí a pessoa pode fazer um teste pós-mudança pra ver se ela conseguiu melhorar essa quantidade. Aumenta. Isso é muito legal. Eu acredito. No consultório a gente faz o antes e depois, como aumenta? E aí o paciente, aí ele volta a comer, às vezes tem uma quantidade maior e não engorda. É. Porque ele tá melhor metabolicamente. E aí é por isso que a gente chama, então, de alimentos funcionais. Que eles dão aí toda a capacidade pra essas células... Pra funcionar direito. Funcionar direito. Exatamente. Show. Vão pro nosso, então, suquinho. Suquinho. Perfeito. Gente, hoje elas aprontaram. Tem gaspate, tem suco de tomate, que coisa maravilhosa. Eu queria só uma colherzinha, por favor, Ivaia, que eu vou experimentar. Ingredientes na tela. Ah, tá aqui. Ah, então tá. A flor deixou tudo bonitinho. Então, o que eu acho que é importante? A gente vai até chamar esse suco como suco metabólico. Por quê? Porque vai entrar todas as substâncias, alguns alimentos que têm esse poder de transformar essa gordura ruim em gordura boa e estimular a gordura boa. E é gostoso, hein, gente? Laranja, que a gente acabou de falar. Gengibre, que a gente acabou de falar. Tomatinho. E umas folhinhas de hortelã pra ficar um pouco mais gostoso. E a capsaicina da pimenta. Hum, que delícia. Vamos fazer? Vamos lá. Suco metabólico. Tira a foto da tela. É. É aquele suco de tomate poderoso. Então, o suco de laranja. Tá bom. Então, a gente vai pegar aqui um pouquinho o gengibre pra dar um gostinho e até porque ele tem esse efeito metabólico também, tá bom? Então, assim, duas pitadinhas, exatamente, tá? Então, vamos colocar aqui uma folhinha de hortelã também, tá bom? Opa. Aí, Cláudia, o doutor tá contando alguns segredos da minha vida. Tomate. Tomate, exatamente. As meninas brincam comigo. Uma folhinha de hortelã. E eu chego com um monte de tomate, gente. E os tomatinhos. Vamos só tomar cuidado pra ele não espirrar. Eu já falei, doutora, se tomate acabar no mundo, eu não sobrevivo. É uma coisa, assim, que eu sou viciada. Esse tomate docinho, que é o tomate cereja, ele deixa o suco mais gostoso ainda, porque ele aí acompanha o saborzinho, tá bom? Tá. E por último, lógico, você gosta de pimenta? Gosto, amo. Ótimo. Posso pôr um pedacinho? Nossa, tá. Então é só a capsaicina, tá bom? Vamos pôr um gelinho pra ficar gostoso. Aí, vamos lá. E vamos fazer uma perguntinha do público antes de bater? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Posso bater? Não. Ai, tá bom. Aline, beijo, obrigada. Os cremes redutores, então, termogênicos, ajudam? Eles dão uma turbinadinha, né? Tá. O que eu acho que é importante? Existem alguns cremes que têm na sua composição esses compostos que a gente tá falando, que é a capsaicina, a esperidina, que podem... Cafeína. Cafeína. Estimular, sim, essa gordura boa e o metabolismo. É lógico que a absorção pelo creme é muito menor do que a absorção por boca. Então, pode usar, às vezes ele tem um efeito local, mas do ponto de vista do nosso corpo inteiro, o uso oral é melhor do que os cremes. Então, é uma dica aí, tá bom? Se você fizer as duas coisas, você pode... Melhor ainda. Ótimo. Você sabe o que é interessante dessa parte até do... Que eu pesquiso muito, conheço muito de cremes e de cosméticos? Que a tecnologia hoje deles é uma tecnologia fantástica pra penetrar, pra ir onde tem que ir. Gente, hoje não é só uma coisinha que fica aqui em cima, não. Não. Penetra e você sente, porque melhora a circulação. Então, muitas vezes, né? E aí fica a dica, porque assim, quando você usa o oral, ele tá estimulando aquela gordura boa que a gente mostrou aqui. Quando você tá usando o local, ele vai estimular o quê? A transformação dessa gordura ruim naquela gordura que é melhor. Então, assim, lógico que numa quantidade de... Não, mas quanto... 50 gramas a gente falou que a gente precisa. É muito pouco. Gente... Então, qualquer transformação vale a pena. Gente, o que esse mercado cresce pra você ter resultado? Até porque alguns aparelhos e uma série de outros tratamentos não funcionam se não tiver um princípio ativo vindo também. Exatamente. Dessa parte tópica. Então, tem que ficar ligado. Vamos subir o som? Vamos lá, vamos lá. Vou apertar aqui e vai. Bom demais. Olha que bonito que ficou. Enquanto você vai servindo... Gente, se eu não experimentar... Pode, por favor. Esse aqui é uma receita. Nós vamos colocar a receita na tela. Não vamos fazer esse aqui ao vivo. Mas isso aqui é tudo de bom. Agora com o calor... Nossa, doutora. O que que é isso? Ai, eu sou suspeita, porque eu experimentei hoje. Você deu, eu adorei. Vou ser bem sincera. Até eu me surpreendi comigo na cozinha. Você guarda que eu vou almoçar esse negócio mesmo. E as calorias? Isso aqui não tem. Nada, porque é tomate, pepino... Pimentão e gengibre. E é lógico, um temperinho. Pelo amor de Deus, guarda esse negócio. Agora vamos pro suco. Ai, eu sou muito feliz aqui no Você Bonitão. Quem quiser colocar, passar na peneira pra não ficar com os pedacinhos, tá bom? Que isso? Nunca imaginei a laranja com tomate, uma coisa maravilhosa. Então, aí é muito do gosto, né? Eu nem pus o adoçante, porque a laranja, na verdade, ela já tem um gosto docinho. Façam. Que ideia genial. E rapidinho, né? Rapidinho. Já começa o dia cheio de energia boa. Só que é uma entrada agora no verão. Você foi no lugar da salada. Ai, Carol, eu não quero comer a salada hoje. Faz o Gaspati. Vamos colocar na tela só a receitinha? Vamos. Pra gente fechar, olha lá. Pra vocês verem direitinho as quantidades. Ficou bom demais. O Gaspati é a famosa sopa fria espanhola, né? 200 ml de suco de tomate, uma rodela de pimentão vermelho, meio pepino japonês, um dente de alho, meia colher de sopa do vinagre de vinho tinto, meia colher de sopa do azeite, sal e pimenta do reino. E se você quiser, põe o gengibrio. E vai ser feliz que isso aqui está dos deuses. Olha que cor linda. Com muito gostoso. Olha, essa qualidade de vida. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada a você, Carol. Vamos aprender a fazer, a usar tudo que a gente tem como recurso. E conhece nosso corpo. Conhece nosso corpo. Olha que legal, gente. Isso é cultura, além de tudo. A gente usa no dia a dia, mas se algum dia você estiver batendo papo com alguém, e tal, cair nesse assunto, você sabe já poder falar sobre isso. Exatamente. Não é bom demais? Tá, e quem quiser saber mais, eu vou deixar o agradecimento da doutora Ana Priscila Sog, a nossa endocrinologista. Ela é do Centro Terapêutico Actalive. O Actalive, para você procurar nas redes sociais lá no Instagram, se escreve assim, A-K-T-A-L-I-V, arroba Actalive, tudo junto. Vou deixar um telefone de contato para dúvidas, 558-31576, 558-31576. Quem quiser saber mais, manda perguntinha, doutora, sempre muito gentil. Obrigada, viu? Obrigada, meu. Obrigada, meu.